Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Tá começando mais um Hannah Blue Histórias e Outras Histórias! Bom, gente, enfim, trouxe aqui hoje pra vocês uma história bem divertida, bem legal, pra gente poder, ó, se divertir bastante. Mas, antes da gente começar a história, vamos chamar a história! Pode chegar que a história vai começar Pode se acomodar que a história vai começar Pode chegar que a história vai começar Pode se acomodar que a história vai começar E quem aprendeu bem comigo, bora chamar Um, dois, três História E a história de hoje É sobre um rei Vocês gostam de história de rei? Gostam! Eu adoro! Vou contar pra vocês, gente Eu amo histórias de rei Amo histórias que tem reino Porque sempre acontece alguma coisa no reino Sempre acontece uma coisa que, ó, dá treta Uhum! Bom, esse rei Ele era muito, 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 muito mandão Tudo pra ele tinha que ser, ó, na hora que ele queria Do jeito que ele queria E, ai, de quem falasse Que era impossível Que não dava Que não era possível fazer isso Que isso não dava Que isso Nada de um reino queria saber disso, não Tinha que ser na hora que ele queria Do jeito que ele queria Do modo que ele queria Bom, acontece que um dia O rei Tava lá Debruçado Na janela Olhando, assim, à vista Quando ele viu A lua É, ele viu a lua E quando ele avistou a lua Sabe o que ele quis? Ele quis a lua Ele queria ir lá em cima, na lua É, ele queria alcançar a lua Então ele teve uma ideia Chamou todos os seus súditos e disse Eu quero alcançar a lua Quero ir lá em cima e tocar o dedinho na lua E os súditos disseram Mas, mas, majestade É, acho que isso aí é meio impossível, né, majestade? Impossível é uma palavra que eu não conheço Impossível não existe no meu dicionário Bom, se impossível era uma palavra Que não existia no dicionário do rei Então, né, bora lá fazer o que ele manda Então, os súditos perguntaram Mas, senhor rei Como é que o senhor quer, assim, subir lá na lua? O que a gente vai fazer? E aí, um dos súditos teve a ideia Virou e falou assim Gente, vamos fazer o seguinte Vamos pegar todos os móveis do reino E empilhar um sobre o outro E o rei sobe Toca na lua O rei adorou a ideia E disse Ai, claro Como eu não havia pensado nisso antes É óbvio Eu subo nos móveis Chego lá na lua E toco a lua E foi o que fez Pegaram todos os móveis do palácio Empilharam um sobre o outro Um sobre o outro Um sobre o outro Um sobre o outro Ficou aquele bando de móveis, gente Mas era muito móvel E aí Lá foi o rei Todo o seu elefe Subiu, 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 subiu Subiu, subiu, subiu Não Não deu pra tocar na lua Então, o rei falou Não tem como tocar a lua Com esse pouco de móvel Que vocês colocaram Vamos dar um jeito nisso agora Então, sabe o que aconteceu? Um dos outros súditos do rei Deu uma ideia Pegou e falou assim Senhor rei Então vamos pegar os móveis De todas as pessoas do reino De cada casa E aí a gente coloca em cima Dos seus móveis E aí você vai poder tocar a lua E foi o que fez Pegaram todos os móveis De todas as casas E colocaram Um sobre o outro 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 Pá Aquele bando de móveis E aí O rei foi Foi subindo 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 Não deu pra tocar a lua Então O rei ficou furioso Furioso E começou a brigar Começou a xingar Colocou Então Um dos súditos Do rei Deu uma ideia Seu rei Por que o senhor Então Não pega Todas as árvores Da floresta E coloca Sobre os móveis E aí Você vai alcançar A lua Foi o que fez O rei Não quis Conversa Mandou cortar Todas as árvores Das florestas Tudo E empilhar Sobre os móveis E foram o que fizeram Cortaram as árvores E começou O rei Subiu 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 tanto Mas subiu tanto Mas subiu tanto Que Não Não conseguiu alcançar a lua Bom Quando o rei Estava lá em cima Bem no topo Da pirâmide Que ele havia construído Com móveis E tocos de árvores Ele gritou Lá de cima Faz o seguinte Pega então O móvel Que está embaixo A base da pirâmide E bota aqui em cima Porque eu tenho certeza Que aí Eu vou tocar a lua Ah E foi o que fizeram Pegaram o móvel Que estava dando suporte Aos outros Retiraram Retiraram E quando retiraram O móvel Já sabe o que aconteceu Né Um rei Despencou Lá de cima Até lá embaixo Com móvel Com árvore Com tudo É Não deu para o rei Alcançar a lua E aí Espatifou No chão E dizem Que até hoje Esse rei Ainda tentou alcançar a lua Bom Disseram Que ele tentou De tudo Mas de tudo Mesmo E não conseguiu Até hoje Bom Vamos ver né Se ele consegue Um dia alcançar Essa lua Mas ó Você toma cuidado Porque uma hora Ele pode bater Na sua porta Querer pegar Todos os seus móveis Para empilhar A tal pirâmide De móveis dele Porque dizem Que ele está tentando Até hoje Dizem Espero que você Tenha gostado Dessa história Né gente Olha É uma história Muito legal Que está num livro Super bacana Que se chama Lá vem história Eu vou deixar aqui O nome do livro O nome da história Tudo bonitinho Para vocês Para vocês procurarem Caso vocês queiram Ler Caso vocês queiram Conhecer um pouco mais Então é isso Um grande beijo Para você Compartilha Esse vídeo Com todos os seus amigos Gente Para que todo mundo Possa ouvir Tá Vai lá no meu canal Que no meu canal Tem muita Muito Muito Muita história Tá Se você está vendo Esse vídeo Pelo canal Dá um like Aqui gente Se inscreva No canal Tá bom Então é isso Compartilha Com todo mundo E sai contando Essa história Para todo mundo Ouvir Um grande beijo E até a próxima história Tchau 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 Tchau